Música 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 Agora cedo a manifestação aqui dos madeireiros, com a exposição das máquinas que foi queimada em cima desse caminhão, o povo todo aglomerado aqui, bem na saída das máquinas, e o bagaço vai torcer, está ali um tratão, um caminhão e uma carregadeira, e foi queimada, e aí está ali a barreira de fogo no meio, e aí todo o pessoal, e aí todo o pessoal ali, lá o trator, caminhão e a carregadeira lá atrás, foi queimada, e aí outro caminhão da barreira, desfazio o trecho. E aí 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 E aí